Vou fazer aqui um vídeo rapidinho pra quem está em dúvida em fazer o babadinho numa máquina caseira. Então, aqui eu tenho uma máquina caseira digital, então eu coloco aqui, ó, o ponto no 5, que é o pês-ponto mais largo. É, aqui, na tensão, eu coloco também no máximo, que nesse caso aqui é a 9. Sobre o pé calcador, vai ser esse pé calcador tradicional de pês-ponto, que já vem na máquina. Então, eu vou ensinar aqui a colocar o óculos de pês-ponto, que eu vou colocar aqui, vou levantar, e descer essa ponta aqui do pé calcador. O alfinete vai ficar um pouco frouxo, mas você vai empurrar até ele ficar preso. Não deixa assim, porque ele vai continuar frouxo, e nem aqui no meio, porque senão vai atrapalhar na agulha. Vem aqui nesse cantinho, empurra, e deixa ele sob essa metade aqui do pezinho, ó. Ele tá firme aqui. E agora nós vamos testar. Então, aqui, ó, o alfinete tá bem pro ladinho, pra não atrapalhar a agulha. Vamos iniciar com o reprocesso. E agora, vamos ver se vai formar o babadinho, né? Aqui, ó. Babadinho lindo. Na máquina doméstica. E agora, vamos ver se vai formar o babadinho. É. É.